Presidente, caros colegas parlamentares, depois eu exponho melhores motivos que nos levam a ser favoráveis a essa matéria, mas é importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, se transformou num órgão político, se não partidário. E para corrigir os excessos de um órgão político, aqueles que realmente são eleitos pelo povo democraticamente, ou seja, são os políticos de fato e de direito no Brasil, devem ter a prerrogativa de eventualmente desfazer decisões equivocadas tomadas sob o prisma ideológico político que não respeita a justiça. Por isso, senhor presidente, dado o contexto brasileiro atual, é preciso sim que esta PEC seja aprovada. A maioria vota sim pela retirada de pauta. Eu chamo a atenção que isso aqui é uma loucura. Eu pergunto nesse momento onde é que está o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não intervém nisso aqui. Isso aqui é uma insanidade. Nós estamos dizendo que o poder legislativo pode sustar uma decisão do Supremo sobre controle de constitucionalidade. Você sabe que o ministro Gilmar Mendes tem um livro sobre o tema, o ministro Barroso tem outro livro sobre o tema. Você sabe que o poder legislativo tem papel no controle de constitucionalidade preventivo. É agora que a gente está votando. Você sabe que o constituinte originário decidiu que o poder judiciário não tem esse papel de constituinte preventivo. Mas a partir do mandado de segurança, diz o Supremo que pode existir no caso de ofensa à clausa pétrea. Eu quero dizer que eu já vou entrar com o mandado de segurança contra isso. Nós acabamos, escutamos há algum tempo atrás, aqui nesta reunião, um parlamentar, talvez inquieto, porque não pode se contrapor aos resultados do governo federal. Eu estou falando do combate à fome, retirando milhares, milhões de brasileiros da situação de fome. Eu estou falando do menor desemprego do último período. Eu estou falando do controle da própria edição. Presidente, isso não é questão de ordem, presidente. Presidente. Isso não é questão de ordem, com todo respeito, Érica. É questão de ordem ou propaganda de governo? É, eu não estou entendendo qual que é o objetivo. Deputados, por gentileza, vamos permitir que a deputada conclua a sua questão de ordem? É isso, é que eles não se controlam, não é? Eles não se controlam porque não conseguem, enfim, combater aquilo que está acontecendo neste governo, inclusive de respeito à própria democracia. Presidente, de uma forma bem breve, o governo já não tem mais tempo de governo, tempo de liderança, e aí tentar tumultuar a sessão com questões que não fazem o menor sentido. Queria dizer para a colega que me antecedeu que algumas narrativas caem com os fatos. A gente teve uma eleição agora no domingo, colega Érica, que a esquerda foi massacrada pelo país. Não existe uma capital que o PT ganhou. Não existe uma capital que o PSOL ganhou e vão levar um pau em São Paulo. Que quando se tratar da separação de poderes, sequer a proposta pode ser objeto de deliberação. O presidente desta casa, aliás, eu quero deixar um recado aqui para o presidente Lira. O presidente Lira sequer deveria deixar tramitar uma proposta como essa. Caberia à mesa diretora da casa interromper a tramitação desta proposta, porque ela, de acordo com a nossa Constituição Federal, de acordo com a Carta Magna, ela sequer deveria ser objeto de deliberação. Sequer poderia ser deliberada nesta casa, porque há aqui uma ofensa grave, ou melhor, uma ofensa gravíssima ao artigo 60, ao parágrafo 4º da Constituição Federal. E neste caso, por se tratar de cláusula pétrea, deputado Chico Alencar, sequer esta comissão poderia discutir e debater, discutir pode, deliberar não. Está na Constituição Federal. Não sou eu que estou dizendo. É a Constituição Federal que não permite que se delibere, neste caso, sobre cláusula pétrea. E isso fere de morte aquilo que criou no século XVIII, Montesquieu, e fere de morte o que está na nossa Constituição, porque nós precisamos garantir a separação e a harmonia entre os poderes. Ou nós queremos fazer uma parte da sociedade brasileira crer que isso aqui não é exorbitar naquilo que é papel do Legislativo, deputado Domingos Sávio. porque é uma proposta flagrantemente inconstitucional. E eu vou levantar apenas duas razões para fundamentar o que eu estou dizendo. Primeiro, nós precisamos considerar que não será objeto de deliberação à proposta de emenda tendente a abolir o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, por se tratar de uma cláusula denominada cláusula pétrea. E no inciso 3º diz a separação dos poderes. O que se quer aqui é praticar revanche. É revanchismo. É revanchismo contra um poder. Quer-se apequenar um poder. Onde não há separação de poderes, há o absolutismo. Já identificado no século XVIII pelo Montesquieu. Que grande contribuição deu para a história da democracia no mundo. Já naquela época, o poder tirano dos reis precisava ser contido. Ou a gente esqueceu que num passado recentíssimo do Brasil, no mandato presidencial anterior, o próprio presidente da República fez declarações públicas de apoio à tortura. Nós já esquecemos disso? o presidente da República, o presidente anterior, declarou apoio à tortura. Artigo 91, inciso 1. Participou. só um minutinho, deputado. Congela o tempo do deputado Medeiros, só um pouquinho. Congela o tempo. Congela o tempo do deputado. Deputado Helder, eu só quero fazer um alerta. Deputado Medeiros, não pode interromper o colega enquanto fala. Não, não, mas nós não vamos interromper para a questão de ordem. A grande questão que eu estava observando no discurso do deputado Helder, e peço que se atenha à matéria, mesmo que faça um retrospecto histórico, eu peço que se atenha à matéria, que foi um pedido da deputada Erika Cocay. Então, vou retomar o seu tempo, pode continuar o tempo, deputado, saco a palavra. O tempo inteiro fora da matéria e sequer foi interrompido uma vez. Então, eu queria dizer que nós queremos evitar o golpe. o golpismo, a ditadura, ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Quem quer calar o Supremo quer de volta a ditadura, com certeza. Calar um poder é ferir de morte o parágrafo 4º da Constituição Federal, que está no artigo 60. É por isso que esta PEC em análise ela avança deliberadamente sobre uma cláusula pétrea. Ela avança para mudar uma cláusula pétrea inscrita na nossa Constituição. Eu vejo aqui muitas mentiras sendo divulgadas, muitas falácias. Eu já falei aqui sobre os sofistas, sobre os sofismas em reuniões anteriores. E volto a dizer, muitos que invocam a fé cristã, mas que são amantes da mentira. Invocam a liberdade de expressão, mas são amantes da ditadura. Invocam o direito de falar o que quiser e são amantes do golpismo e da ditadura. Quem quer a separação, quem não quer a separação dos poderes, quem quer enfraquecer qualquer um dos poderes, quer, na prática, um regime absolutista. Quer, na prática, um regime ditatorial. Por isso, essa proposta, que sequer deveria ser examinada por esta comissão, fica aqui fica aqui o meu agravo ao presidente da casa, que não deveria ter permitido tramitar uma proposta como essa. Se alguém acha que isso vai prosperar, está redondamente enganado. Por mais que vocês consigam ter aqui a maioria nesta comissão, nós ainda vamos ter outros espaços de debate. Presidente, é impossível, ele já me comeu 30 segundos. Não, olha, eu peço que seja reposto o meu tempo. Não dá. É uma falta de respeito, é uma falta de respeito. Deputado Zé Medeiros, eu peço que mantenha o respeito para o uso Quando ele fala, eu ouço atentamente, inclusive, quando eu concordo. Deputado Helder, pode continuar. Quando ele fala o que ele quer, eu ouço atentamente, mesmo discordando. Então, há aqui uma intenção de apequenar um poder do Estado Democrático de Direito. Então, o que nós queremos é garantir que cada poder exerça as suas atribuições e as suas missões inscritas na Constituição. E, muitas vezes, as manifestações do Supremo Tribunal Federal, que também, obviamente, comete os seus erros, ninguém é perfeito, quem for perfeito atire a primeira pedra, porque ninguém é perfeito, mas a verdade é que este poder, muitas vezes, dá margem para que o STF se pronuncie. Neste caso, aqui está o exemplo mais claro, nós estamos chamando o STF a se pronunciar, porque nós estamos ferindo de morte o parágrafo 4, inciso 60 da Constituição. Esta proposta, ela avança absurdamente para alterar uma cláusula pétrea. Então, nós queremos o quê? Queremos aprovar uma medida como esta, uma proposta como esta, e queremos que os ministros do STF assistam, assistam e deixem o Congresso fazer o que quiser. Nem o STF pode tudo, nem o Congresso Nacional pode tudo, e nem o Poder Executivo pode tudo, graças a Deus. porque se um dos poderes pudesse tudo, nós teríamos a ditadura. Foi por isso que lá no século XVIII, Montesquieu lançou o livro O Espírito das Leis, um tratado político que apresenta como uma proposta para equilibrar e não haver ditadura a Constituição de Três Poderes. A gente não pode esquecer que muitos que estão aqui defendendo essa proposta fizeram parte de movimentos que propuseram o fechamento do STF. Fizeram parte de movimentos, não estou falando todos, viu, mas alguns. é só olhar nas redes sociais, é só olhar nos vídeos que circulam, defendem o regime militar no Brasil, a volta da ditadura militar. Então, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso. Eu gostaria muito que nós estivéssemos debatendo aqui outros temas, mas esses são os temas que o grupo que tem maioria na CCJ hoje, quer discutir. Quer discutir anistia para quem cometeu crime político, quer cercear e quer inibir, quer intimidar o STF. Com que objetivos? E aí eu vou encerrar o meu pronunciamento aqui fazendo algumas perguntas. Uma que eu já fiz. A quem interessa enfraquecer o STF? A quem interessa? O Lula não é. a quem interessa? Segundo, a quem interessa aprovar uma PEC flagrantemente inconstitucional que avança sobre cláusula pétrea, sabendo que se isso acontecer no plenário da Casa, nós teremos uma nova manifestação do STF. A quem interessa isso? a impressão que dá é que muitos aqui estão falando para suas bolhas, não estão falando para o povo brasileiro, inclusive estão aqui interessados em ampliar o seu capital eleitoral. Não é para tratar de temas que são essenciais para a população. Esse debate não é de interesse nacional, é de interesse de uma bolha, de uma parcela que faz parte de uma extrema direita que quer de volta a ditadura do Brasil. Muito obrigado, presidente.